Olá, seja bem-vindo ao Audiobook da Morgan. A leitura de hoje é a continuação do capítulo 20 do livro O Assassinato de Roger Ackroyd, por Agatha Christie. Mas antes de começarmos a leitura, eu vou pedir para que você se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações. Continuação Tendo dispensado o último paciente, andei para o pequeno quarto nos fundos da casa que chamo de minha oficina. Tenho muito orgulho do aparelho de rádio sem fio que consegui fabricar em casa. Caroline detesta minha oficina. Ali guardo minhas ferramentas e Annie não tem permissão de devastar tudo com o espanador e a vassoura. Estava ajustando a engrenagem de um despertador que tinha sido considerado pelo pessoal da casa como totalmente não confiável. Quando a porta se abriu e Caroline enfiou a cabeça para dentro. Oh, aí está você, James. Ela disse com grande desaprovação. Mons. Oporoides quer vê-lo. Bem, eu disse bem irritado, pois sua entrada súbita havia me assustado e eu soltara uma peça do delicado mecanismo. Se ele quer me ver, ele pode vir até aqui. Aqui? Disse Caroline. Foi o que eu disse. Aqui. Caroline fungou em desaprovação e se retirou. Voltou um momento depois, empurrando Oporoides para dentro e depois se retirou novamente, batendo a porta. Ahá, meu amigo. Disse Oporoides aproximando-se e torcendo as mãos. Você não se livrou de mim tão fácil como vê. Terminou com o inspetor? Perguntei. No momento, sim. E você viu todos os pacientes? Sim. Oporoides sentou-se e me olhou inclinando para um lado de sua cabeça oval, com o ar de quem saboreia uma deliciosa piada. Está errado. Disse finalmente. Você ainda tem um paciente para ver. Não você? Exclamei surpreso. Ah, não. Eu tenho uma saúde magnífica. Não para dizer a verdade. É um pequeno complô meu. Há uma pessoa que eu desejo ver, entende? E, ao mesmo tempo, não é preciso que todo vilarejo fique intrigado com o assunto. Que é o que aconteceria se a dama viesse me ver em casa? Pois é uma dama. Mas ela já veio até você como paciente antes. Senhora Russell. Exclamei. Precisamente. Quero muito falar com ela. Então lhe enviei um pequeno bilhete marcando hora em seu consultório. Está aborrecido comigo? Não. Ao contrário. Eu disse. Isto é, caso eu possa estar presente durante a entrevista. Mas é claro. Em seu próprio consultório. Sabe, eu disse, deixando de lado as pinças que estava segurando. É extraordinariamente intrigante a coisa toda. Cada novo desenvolvimento que surge é como a sacudidela que se dá em um calidoscópio. Tudo muda completamente de aspecto. Agora, por que está tão ansioso em ver senhorita Russell? Paul Reut levantou as sobrancelhas. É óbvio, certamente. Ele murmurou. Lá vem você de novo. Resmunguei. Tudo lhe parece óbvio. Mas você me deixa no escuro. Paul Reut sacudiu a cabeça amigavelmente para mim. Está zombando de mim. Tome o assunto da Mademoiselle Flora. O inspetor ficou surpreso. Mas você não. Eu nunca sonhei que ela pudesse ser a ladra. Protestei. Isso talvez não. Mas eu estava observando o seu rosto e você não estava como o inspetor Haglan. Estarrecido e incrédulo. Pensei por um ou dois minutos. Talvez esteja certo. Disse por fim. Durante o tempo senti que Flora estava retendo alguma coisa. Então a verdade, quando veio, era subconscientemente esperada. Aborreceu muito o inspetor Haglan, pobre homem. Ha! O pobre homem tem de rearranjar todas as suas ideias. Eu aproveitei seu estado mental caótico para induzi-lo a me fazer um pequeno favor. Qual foi? Paul Reut pegou uma folha de papel do bolso. Tinha algumas palavras escritas que ele leu em voz alta. A polícia tem, há alguns dias, procurado pelo capitão Ralph Patton, sobrinho do senhor Acroyd de Furley Park, cuja morte ocorreu sobre trágicas circunstâncias na última sexta-feira. O capitão Patton foi encontrado em Liverpool, onde estava a ponto de embarcar para a América. Ele dobrou o pedaço de papel novamente. Isso, meu amigo, estará nos jornais amanhã de manhã. Eu o encarei atônito. Tchau! 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 Tchau!